Agora sim, este caso, eu conversava no início do programa com o nosso diretor e olha, é impressionante. Você que tá chegando agora, você vai ficar de cara com essa notícia. O crime no estacionamento de um shopping, o motorista perde o controle da direção e aí a caminhonete invade o local. Olha as imagens ali, olha lá, as imagens, tá vendo? Invade. Os seguranças do shopping agridem a vítima do acidente. Quem é a vítima? Aquela pessoa que está ao volante e o banco, ali a pessoa que está no carona, no banco do carona. Olha a situação, ele faz um estrago no shopping, de fato, perde o controle, avança, mas aí deu uma confusão, deu um rebuliço danado. Nós temos a reportagem e você passa a acompanhar a partir de agora. Pode rodar. A nossa equipe da RIC Record TV teve acesso às imagens do dia do acidente, que revelam com detalhes o que aconteceu na madrugada do dia 24 de junho deste ano na BR-376, no maior shopping de Maringá. Exatamente às 4h23 da madrugada, o motorista desta caminhonete perde o controle do veículo e invade a área de estacionamento do comércio. O acidente é grave, o alambrado é rompido e duas árvores vão ao chão. Apesar do impacto, o empresário de 37 anos e o primo dele saem do veículo e estão bem. Não demora muito e um segurança se aproxima. O empresário afirma que disse ao segurança que voltaria depois para acertar as coisas, que precisava naquele momento ir embora. Tanto ele quanto o primo são flagrados deixando o shopping. Para trás ficam documentos e o veículo avaliado mais de 180 mil reais. A gente saiu devagar, caminhando e eles começaram a chamar outros seguranças. Segundos depois, o segurança e o bombeiro civil são vistos correndo atrás dos dois homens já fora do pátio do shopping. Eles parecem querer explicações a respeito do ocorrido. A câmera não registra o início da confusão, mas os instantes seguintes são de muita violência. Eles vieram gritando por dentro do shopping, vocês têm que esperar aí, vão pagar, vão fazer a gente estar armado e ver. As imagens, apesar de ter boa qualidade, sofreram alguns cortes. Repare que principalmente durante as agressões, o vídeo chega a pular de 4 a 5 segundos em poucos instantes. Veja nesse momento que uma das vítimas tenta se levantar e logo depois aparece caída novamente. O bombeiro civil, que deveria dar o exemplo no zelo à vida, aparenta estar preocupado. Ele repara que o motorista quase não respira. Por várias vezes, checa se o homem apresenta batimentos. Outros funcionários chegam e ficam inquietos, parecem preocupados com um homem que já não respondia mais. 20 minutos depois do início da confusão, o socorro chega. Foram dois dias entubado e semanas no hospital. O irmão começou a questionar a segurança do shopping e viu que a versão apresentada não fazia sentido. Conversou também com testemunhas e descobriu que a vítima apresentava ferimentos compatíveis com agressões. Eu não conheço uma pessoa na situação que ele foi entubado que consegue correr. Então aí já me levantou uma suspeita. Eu falei, eu quero saber o que realmente tem acontecido nisso daí. Dias após o fato, o shopping colocou uma nota nas redes sociais, comunicando que havia afastado os funcionários e alegando que estava prestando todo o apoio à família. Ah, estamos dando o suporte à família, que é mentira. Hoje, mais de 20 dias depois do ocorrido, o empresário que preferiu não aparecer ainda faz exames e consultas por conta das sequelas que sofreu, principalmente na cabeça. Com tantas imagens e provas, a espera agora é pela resposta da polícia, que ainda não entrou em contato nem com a família. Todo mundo tentou tampar o sol com a peneira. Inclusive, também, eu acredito que a polícia, todo mundo está tentando tampar o sol com a peneira. Você que me assiste agora, assistiu ao programa Cidade Alerta, já pensou se toda confusão que der com segurança no shopping, eles agirem dessa forma? E o bombeiro civil? Qual é a função do bombeiro civil? Não é evitar incêndio, situações adversas lá dentro? Só isso? Por que o bombeiro foi lá agredir? Isso aí vai pesar, hein? Não vai ficar barato para esse shopping, não. E para esses seguranças, vou colocar assim, entre aspas, seguranças, que eu conheço vários deles e todos agem, procuram agir dentro da ética. Esses aí, olha, bem ao contrário, de fato, eles não fizeram o serviço, tinham que ser feito. Será que eles pensaram que o cara com uma caminhonete de 180 mil reais bate no shopping e vai fugir, vai deixar tudo ali? Será que foi esse o pensamento? Então, a gente está aguardando aqui a resposta do shopping. É em Maringá, mas o povo de Curitiba, da região metropolitana, de toda a região, lá de Telemaco, Borba, inclusive, eles querem saber, as pessoas querem saber qual é o posicionamento do shopping. O shopping vai concordar com esse tipo de atitude que você está vendo aqui na tela do Cidade Alerta Paraná? Nós vamos aguardar o posicionamento do shopping. Vamos aguardar. Então, logo, chega essa nota, a gente vai compartilhar com você. Porque é impossível que o shopping não tome uma decisão, uma decisão realmente que mostre que eles têm impulso forte e que não toleram nenhum tipo de violência. Lembra o caso dos Estados Unidos? Teve gente que morreu lá. George alguma coisa, não vou lembrar o nome dele agora, debate pronto. Morreu por excesso. Aqui também excesso. Vamos aguardar. George Floyd, obrigado, meu diretor brilhante aí. Já me lembrou na hora sobre o caso, um dos casos que ocorreram nos Estados Unidos. E a gente não quer que venha aqui também acontecer isso, né? Então, para isso, vamos agir dentro da possibilidade, dentro do rigor da lei. Beleza, pessoal? 18 horas e 45 minutos. Agora há pouco mostramos o caso do shopping. Põe aí, nosso diretor, enche a tela. Daquelas pessoas que bateram lá no shopping com uma caminhonete importada. Olha lá as imagens. Eles bateram e depois foram violentados. Foram agredidos pelos seguranças e por também um bombeiro civil. Nós cobramos uma resposta. Bastou falar no ar aqui no Cidade Alerta Paraná e o shopping se coçou. É, então a direção do shopping falou com a nossa equipe e os envolvidos na confusão foram demitidos já. Já foram demitidos. Lembra que eu falei? Nós cobravamos aqui um posicionamento do shopping. E tem. Nossa equipe também gravou lá com os responsáveis por esse comércio de Maringá. Rodem para a gente ver. Assim que nós tivemos ciência do acontecido, a prioridade foi o atendimento à família. Eu mesma entrei em contato com a família no dia da ocorrência, disponibilizando qualquer recurso que fosse necessário para ajudá-los. De imediato, nós rescindimos o contrato com a empresa de segurança terceirizada e os funcionários envolvidos na ocorrência foram demitidos. Claro que sim, merece um elogio sim, meu diretor. O diretor está falando de elogia lá o shopping porque tomou a providência correta. Os três agressores. Bota a imagem se dá tempo aí. Eu não sei como é que está o nosso tempo. Mas os três que agrediram. Os homens que bateram no shopping. Os três foram demitidos. Não fazem mais parte do shopping lá de Maringá. Só temos que bater palmas aí para o shopping por essa postura. A resposta veio rápida. A gente cobrou e vocês já mostraram para a gente como é que faz. De fato, parabéns então à administração do shopping por essa decisão acertada.